Para você que procura um relógio digital de parede bom, bonito e barato, se liga só nesse aqui. Esse aqui é um relógio digital de parede, grande, olha o tamanho disso. Vou abrir logo aqui para vocês, olha. Essa caixinha aqui. Bem grandão, olha. Enorme. Ele mostra a temperatura, tem controle remoto e mais outras funções. Mas se esse assunto te interessou, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Breno, sobrinho aqui, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like bacana para dar uma moral, beleza? Então, bora lá para abrir a caixa desse relógio digital de parede. Bem bacana, né? Vamos lá? Vou abrir a caixinha aqui rápido. Falar que a caixa é grande, pensei que fosse um pouco menor. Logo de cara aqui, olha, já vem um controle remoto, olha. Vamos ver se você consegue ver aqui, olha. Vem um controle remoto. Deixar aqui no cantinho. Vem um cabo de energia, vem um cabo de energia, porque esse relógio, ele pode ser ligado tanto na energia quanto na bateria. Vem uns acessórios aqui para você prender o cabo, olha. Vem a bateria dele. Vem um saquinho aqui, acho que é uma CR2032. Um molde para você prender o relógio na parede, para você marcar ele. Está aí, olha. Vem com um xizinho aqui, olha, para você marcar ele, olha. E o espaço de um lado ao outro do relógio para você furar ele na parede, né? Você mede a distância dele. Fura aqui, marca aqui, marca aqui. Fura com a furadeira. E prende ele na parede, ele fica bem fixado ali, não corre o risco de cair, de bater um vento forte, alguém esbarrar e cair no chão e quebrar seu relógio, né? Vamos lá, vamos tirar ele da caixa. Vamos ver o que é que vem mais aqui. Tem o manual. O nosso relógio. Tem mais nada dentro da caixa aqui. Vem bem embalado, olha. Vamos tirar aqui. Olha, bem grandão. Bem grande mesmo. Pensei que fosse um pouquinho menor. Vem com a proteção aqui, olha. Uma peliculazinha, olha. Já vou tirar também. Pronto. Deixar aqui do lado. Está aí o nosso relógio de parede digital. Ele vem com os botãozinhos aqui atrás, olha. Botãozinho de função, você aperta para selecionar a hora, para ver onde você quer ajustar, né? Se você quer ajustar a hora, quer ajustar a alarme. E um de mais e um de menos, né? Para você ir selecionando. Tem mais um botão aqui, para você setar o que você quer. Se você quer mexer no alarme, quer mexer na hora. Aumentar e diminuir a quantidade de horas que você quer. Aqui em cima vem o lugar para você ligar o cabo de energia dele. E a portinha das baterias. Para você colocar a bateria dele que vem aqui, é uma CR2032, que está aqui. Então, além de ele poder ficar ligado na bateria sem cabo, ele também pode ligar na energia, para você não ter preocupação com a bateria. De acabar a bateria dele, né? Aqui, olha, é a parte que você vai prender na parede, olha. Não sei se você consegue ver, olha. Tem duas partes aqui que você vai prender na parede. Vai encaixar o parafuso aqui, uma bolinha maior. Só subir que o parafuso está preso, olha. Do outro lado a mesma coisa. E ele é bem grandão, cara. Pensei que fosse um pouquinho menor. Bora ligar ele? Vou ligar ele aqui na energia. Como eu falei, ele tem a entradinha aqui, olha. Para ligar na energia. É bem aqui em cima. Aqui, olha. Está ligado, olha. E vou ligar ele aqui no meu power bank. Para ver esse bichão funcionando. Vamos lá? Já ligou. Vai ficar piscando um pouquinho aqui por causa da velocidade do obturador. Pronto. Mexi aqui na velocidade do obturador da câmera. E agora dá para ver perfeitamente aqui o relógio, olha. É bem bonitão, olha. É grande, olha. Mais ou menos os dois palmos de relógio, olha. Tem 16 polegadas. Funciona a pilha aí, carregado na carga. E bem fácil de manusear, olha. Os dias da semana. A temperatura, né? Ele permite você monitorar, né? A temperatura... A temperatura do ambiente que você está, né? Que está mostrando a temperatura aqui do quarto. O dia. E o mês. É bem fácil de mexer nele. Você vem aqui atrás na função set. Aí você tem já a opção aqui, olha. E ficar 24 horas. Vamos ajustar aqui. Estamos em 2023. São meio-dia. Aperto o set de novo. Ele vai para o lado. São meio-dia e 40 e... Meio-dia e 43. Pressiono o set de novo. E ele vai para o dia. Hoje é dia 13, né? 13 de outubro. É o dia que eu estou gravando esse vídeo. Aperto a função set de novo. E já está aí, olha. Configurado o nosso relógio. Muito top. Hoje é sexta-feira. Ele já vai sozinho ali. Ele tem uma função bem interessante. Ele é fotossensível. Ele serve como decoração, né? Fica bem bonito porque ele é pretão. Fica bem bonito. Gostei bastante do relógio. É um plástico... É um plástico duro. Um plástico resistente. O peso dele, ele pesa 480 gramas. Ele vem com esse controle remoto aqui, olha. Que eu vou abrir, olha. Como todo controle remoto, né? Ele vem com uma proteção, olha. Se você não tirar essa proteção, ele não vai funcionar, olha. Tirei a proteção. Agora o controle... Ele tem que funcionar. Olha. Eu posso ligar, deixar ele desligado, olha. Vou apertar aqui no controle, olha. Ligar, ele vai ligar, olha. Liguei meu relógio. Aqui eu posso regular o brilho, olha. Eu boto no brilho 10 ou eu deixo no automático. Vou deixar em automático. Ele é fotossensível. Ele vai se autorregular de acordo com a luz, né? Por aqui você pode configurar os alarmes dele, né? Ele tem um alarme duplo. Bem bacana isso. Ele é bem grandão, né? Facilita bem a leitura. Essas letras grandes aqui, bonita. É um relógio top, né? Que serve de decoração, termômetro e calendário. Gostei bastante. Tchau, gente. Então, diz aí o que você achou desse super relógio aqui de parede digital. Eu gostei bastante. Bonito, cara. Bem bonito. Ele faz uma moldurinha legal. Tem temperatura. Ele mostra a temperatura em tempo real do ambiente que você está. Calendário, hora. Alarme duplo. Controle remoto. Funciona a bateria ou ligado na alimentação. Gostei bastante. Se você quiser adquirir esse produto, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Na loja Amazon já está com tarifa embutida. Está com valor excelente. Você vai ver lá. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau. 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 Tchau.